Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento a tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento A tempo eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo Do escuro eu via o infinito sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa Morna e ingênua que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto